Olá rapaziada, bom dia, boa tarde, uma boa noite a todos do canal Estrada Alucinante Pessoal, mais uma vez aqui com mais um caminhãozinho aqui, um Fordão aqui Esse aqui é o Ford F o que? Esse aqui é o F13000 Aí pessoal, um Fordão aqui, um F13000 Tá com a mecânica toda do 1113 Olha pra você ver Caminhãozão tá top aqui galera Ele tá falando aqui, se alguém tiver interesse aí, se interessar em comprar Ele até vende, mas ele quer aí uns 35 mil no dinheiro sai Aí ó, diferencialzão do Mercedão também, tudo do 1113 Tem um cachorro aqui galera, tá dormindo, eu tô com medo não, que ele acordar é querendo me morder Dá uma olhada aí pessoal, ó Eu não vou ficar muito aqui não pessoal, moda esse cachorro aqui, ó A cara dele não tá lá, a hora que ele acordar aqui, ó Ele vai querer morder, ó Aí pessoal, ó Pessoal, se o vídeo fica longo aí, assiste até o final aí Porque, né, o caminhãozinho aqui Tem muito o que mostrar no caminhãozinho aqui Depois nós vamos ver se ele tá Pega na partida pra gente mostrar o funcionamento dele pra vocês aí Aí galera, ó Tudo bacaninho o caminhão, viu pessoal, tá todo revisadinho Motor novo, motor foi feito agora, tá com pouco dia Tanque de plástico, ó A roceria dele não tá das piores Deixa eu mostrar aqui as costas da gabina pra vocês verem, ó Tá top, toda alinhadinha Deixa eu ver se ele abre aqui Aí pessoal, ó Aí galera, isso aqui, ó Tá sendo mais um vídeo aqui pro canal Se tiver alguém que se interessa em comprar um caminhãozinho Pra trabalhar, pegar e trabalhar Tá aqui, ó Mas ele falou que no dinheiro, no dinheiro Ele faz aí por uns 35 mil sai, tá Depois eu vou tá deixando aí o número de telefone dele aí Pra contato aí Beleza? Consolo, tudo no jeitinho aí, ó Caminhãozinho tá top, pessoal Não tá detonado não Ele foi ver lá se realmente ele é o F13.000 Olha aí pessoal Tudo arrumadinho Caminhão ele já tá turbinado, né Motor F11.13 já turbinado Parece que ele só não é reduzido, viu pessoal Ó, ele só não tá reduzido Mas ele é turbinado Tá Olha aí pra vocês verem o forro de teto dele também Três lugar Banco individual, três lugar Ó, top Aí se alguém aí se interessar No dinheiro aí, galera No dinheiro Se alguém se interessar Depois tá ali E esteja ligando pra ele aí Oi Tá suando dentro certinho aí E a cor tudo Deixa eu ver aqui Ele trouxe o documento aqui Que tá tudo certinho Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Tá, 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 tá Pessoal, esse ele é Eu tô olhando os documentos dele aqui Esse caminhão ele é 77, tá Ó, vamos ver se dá pra ver aí Certinho aí, ó Ele é Olha lá, ó Aí, ó 1977 Cor vermelha Tá, ele é Tá aqui marcando aqui Que ele é o Ford Ford 700 Sei lá Deixa nos comentários Pra mim aí, pessoal, tá Que ele é o Ford Ford 700 Aí depois vocês Deixam no comentário Pra mim aí Se vocês se interessarem Isso aqui é 1977 Tá bonito o caminhão Aí, ó Deixa eu Pegar uma filmagem Aqui de longe pra vocês Aí, pessoal, ó O Ford Tá arrumado Ó Bem ajeitado o caminhão Pra quem quer Um caminhãozão Desse aqui Pra trabalhar, ó Esse aqui tá Tá top, viu, pessoal Aí, ó Tá, não tá com Os pneus dele Já não é Aí, ó É o pneu com câmera, né O pneu com câmera ainda Aí, pessoal O motorzão dele aí, ó Eu não vou nem precisar Abrir o capu dele Que aqui dá pra ver bastante Dá pra ver bem Aqui ele tá sem Aquela parte do paralama Aqui, ó Então aqui dá pra Mas eu vou falar Pra ele funcionar depois aí É turbinado Depois de lá pra cá Eu vou filmar De lá pra cá também Motor do 1113, ó Então, pessoal, aí, ó Se tiver alguém no canal aí Que se interessa No caminhão do rapaz Aqui, ó Esteja ligando pra ele aí Tá? Eu vou tá deixando O número dele depois No final do vídeo aí Beleza? Show Fazer eu filmar aqui É um Fordão Tá arrumado, pessoal Ele é 77, parceira Ele é 1977 Deixa eu ver Esse lado aqui É Aí, pessoal Turbinado Ele só não é hidrólico, né Ele é hidrólico ou não? Esse não é hidrólico, né Rapaz, daqui dá pra ver bem o motor Ele dá Dá na partida Ele pega aí Funciona ele pra nós ver lá Escutar o pessoal Se for não Ver se não funcionar Aí, pessoal Não vou nem abrir o capu Daqui dá pra Dá pra ver Ah, tá Vai lá Enquanto isso Eu vou dar uma Filma esse lado aqui Aí, pessoal O caminhão tá bonito, hein Tá bonito, bonito O caminhão do rapaz Aqui, galera, ó Tudo arrumadinho, ó Não tem nada Porque tem os caminhões Que a gente filma aí Que eu vou falar, viu, galera Tá tudo detonado Esse aqui tá Todo arrumadinho, ó O cara tá dando uma Chacoalhada na bomba Da Belinda Pra ele poder afirmar aí Deixa eu ver aqui Você saiu de lá, né, cachorro Tava com medo do ser, cabra Cachorrinho acordou, galera Agora eu entro aqui de baixo Mas sem medo, ó Aí, ó O seu Osmar Aí, ó Que tá interessado Em comprar um caminhão Só que o senhor Osmar Prefere o Chevrolet, seu Osmar Isso aqui é um Fordão Esse aqui tá trabalhando Esse aqui tá Completinho Motor revisado Tudo certinho O que o senhor me fala aí, seu Osmar Aqui, tio Mais outro cachorrinho aqui, galera, ó Bateria do menino Então, pessoal Não tem nada podre no caminhão Tá tudo chique o caminhão do rapaz aqui Bem cuidado Tá vendo pra não funcionar ele ali Vou tentar que você abriu Deixa eu filmar aqui aí Pra você lá, abriu aqui Comenta, abriu aqui Comenta Comenta E aí, galera, ó, motor novo, motor tudo novo, foi o que eu fiz o motor agora, dava um poucozinha, mas de carro parado aí, por isso que deu, teve que dar uma, bater um ali pra ele poder, na bombinha, né, bater a bombinha pra poder puxar o óleo mais rápido aí. Mas é isso aí, galera, vou tá deixando o número de telefone dele aí no final do, agora no vídeo aí, vou perguntar pra ele ali, beleza? Ó, você que tá vendo o vídeo pela primeira vez, tá chegando agora no canal aí, ó, se você se interessou nesse caminhão, nesse cordão aí, ó, ele é ano 1977, tá? Aí é o seguinte, esteja ligando pra ele no número que eu vou deixar aí, beleza? Vou perguntar pra ele aqui. Parceiro, fala o número do seu telefone aí. A gente foi pegar ali, galera. Ó aí, pessoal, ó, o top que tá o caminhãozinho aí, galera, ó. Eita! Aí sim, hein? O fordão tá arrumado, pessoal, ó. Pessoal, eu tô em dúvida nesse caminhão, ele apareceu aqui no documento Ford 700. Vocês deixam nos comentários pra mim aí, depois eu vou ver certinho aqui, puxar a placa dele pra mim ver certinho isso aí. Aí eu deixo aí no título do vídeo aí, tá? Aí vocês, vocês conferem pra mim aí, beleza? Dá uma pausa aqui, pessoal, espera ele voltar aí. Ó, tá lá, dentro do caminhão. Olha só. Bom, pessoal, ele passou pra mim aqui o número do zap dele. É, vou tá passando pra vocês aí, então se você se interessou aí, você esteja ligando pra ele aí, beleza? Ó. Aqui eu tô em Paranavaí, galera. Esse vídeo aqui tá sendo feito aqui em Paranavaí. O DDD daqui é 4-4, tá bom? Então vamos lá, ó. 9-8-8-6-5-0-3-6-6. Beleza, pessoal? Ó, 9-8-8-6-5-0-3-6-6. Você vai tá falando com o rapaz aí. Beleza, galera? É isso aí, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus aí, tá? Até o próximo vídeo aí. Até uma próxima relíquia aí, beleza? Esse caminhãozinho, galera, tá top, hein? Top dos top mesmo, hein? Olha só aí. Que coisa bacana. Valeu, galera. Um abraço pra vocês aí. Tudo que é de bom. Fiquem com Deus, fiquem na paz aí. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!